Para quem não conhece, Etka é um youtuber americano que ficou muito famoso por seus reacts, e por falar de videogames, principalmente da Nintendo. Ele também falava de animes, e uma das coisas que fez ele ficar mais famoso, foram seus reacts aos episódios do anime Jojo Bizarre Adventure. Eu assistia as streams por um tempo e era uma loucura, toda hora as pessoas doavam dinheiro para ele. Chegavam a doar mais de 100 dólares. Era insano, eram tantas pessoas doando que ele precisava desativar as doações quando queria prestar atenção em algo. Mas ele chamou atenção mesmo foi por outra coisa. Há um tempo atrás, em 25 de outubro de 2018, ele postou algo na internet que dava a entender que ele ia tirar a própria vida. E junto com essa postagem ele colocou uma imagem de seu canal no YouTube sendo deletado por violar as diretrizes do site, pois ele enviou o conteúdo adulto de propósito em seu canal para fazer com que ele fosse removido do site. Mas pouco tempo depois ele comentou que estava tudo bem com ele e que as pessoas não precisavam se preocupar, que ele só gosta de ser dramático. Nessa ocasião ele ficava fazendo postagens sem sentido em suas redes sociais. Coisa que ele voltou a fazer há duas semanas atrás, parecendo que queria tirar a própria vida de novo. Com isso, um amigo dele chamou a polícia para vir buscar ele. Desde então ele tem feito postagens confusas, como dizer que ele é Lúcifer, mandando os judeus se ferrarem, e outras loucuras. Mas acontece que nessa segunda-feira ele foi preso de novo, veja os vídeos do momento. Nesse vídeo ele está dizendo que as pessoas têm raiva dele porque ele faz filmes adultos. E o pior é que ele filmou o momento em que os policiais entraram em seu apartamento para prender ele, confira. Não, eu me sinto insegurança. Eu me sinto insegurança, ok. Você quer ver minhas mãos? Sim, come para a porta onde eu vejo você. Ok. Você pode olhar pra eles. Ok. E deixa eu ver no meu hand. Eu quero ver que suas mãos estão em sua mão. Ok, olha, eu tenho o meu telefone, olha. I can't see you. Olha, olha, olha. Come para a porta onde a porta onde a porta abriu. Ok. Eu estou um pouco preocupado agora, você entender? Sim. Eu estou um pouco preocupado, vou tentar, eu estou, 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 estou. Vou tentar, estou, 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 estou. Boa, estou muito preocupado, eu estou muito preocupado, estou muito preocupado. Estão preocupado, está um pouco preocupado, estou muito preocupado agora. Olha, você vê-me? Ok. 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 Ok? Ok, 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 aqui, olha, ok.. Turn around, ok? Ah! Ah! Relax. Ok, relax.. ... ... ... We're just gonna make sure nobody else is in here- ... Ok, I'll put them on. Ao chegar no hospital e ser atendido por um psiquiatra ele postou uma foto de lá com o documento na boca, como você está vendo, e já foi liberado, já está em casa. A maioria das pessoas está dizendo que ele só está fazendo isso para chamar a atenção, e que o que ele precisa é de ajuda médica, ser internado numa clínica de reabilitação. O King Star do Drama Alert, canal que o Treta News copiou, postou que queria entrevistar ele e foi muito criticado, com as pessoas dizendo que isso só iria dar mais atenção ao ética, e é isso que ele quer. Muita gente está na expectativa de que ele dê entrevista, para explicar o que está acontecendo com ele. Na manhã desta terça-feira ele fez uma live jogando Smash Bros Ultimate, em que ficou calado durante toda a transmissão, mas ao perder uma partida ele fechou a live, e começou a postar algumas coisas no Twitter, como dizer que vai começar a fazer conteúdo num site chamado OnlyFans, em que as pessoas têm que pagar para ver as postagens dele. E disse que o valor mínimo que vai cobrar é mil dólares. Por enquanto é isso, vamos ficar na guarda do que vai acontecer, se gostou do vídeo clique no like e se inscreva no canal.